Olá, gente, tudo bem? Tudo em paz? Tranquilo? Aguardo a entrada dos outros alunos. Hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, que é máscara. Máscara no Photoshop. E aí a gente vai aproveitar o tempinho também para vocês apresentarem os trabalhos. Bom dia, Débora. Essa é uma das opções mais interessantes que a gente tem. Máscara no Photoshop, tá certo, gente? Que é uma maneira alternativa, bem mais rigorosa, manual, para você poder encaixar suas artes dentro de objetos. Não é só o mock-up propriamente dito, mas se você quiser, por exemplo, pegar uma roupa e botar textura nela, quando você tem uma camisa branca e quer botar textura na camisa, A gente vai dar um exemplo claro sobre a questão da máscara no Photoshop. E aí a máscara é legal porque é tipo assim, é como se você colocasse uma textura sobre um rosto, sobre uma camisa, sobre uma silhueta de corpo. Você quer fazer uma máscara de tatuagem no corpo? Às vezes você pode botar uma tatuagem ao redor de um braço que não tem tatuagem. Pode fazer essa montagem, que fica bem legal. Então a nossa ideia é falar um pouco sobre esse assunto, tá certo? Aguardando outros alunos chegarem. E aí eu vou compartilhar com vocês o conteúdo. A ideia de máscara no Photoshop é legal, gente. Por quê? Porque vocês têm condição de aplicar qualquer coisa que seja do interesse de vocês sobre um outro objeto e tendo total domínio sobre isso. A gente vai utilizar o exemplo, por exemplo, do poster Pantera Negra ou das artes impressionistas, para mostrar como se faz uma máscara sobre aquele carro das pinturas impressionistas que a gente colocou. Vou colocar esse exemplo para vocês aqui hoje, tá certo? Olá, Sara, seja bem-vinda. Olá, Aisha. Olá, Belize. Olá, Débora. Olá, Caio. Isabela e Isaías, seja bem-vindo. É bom ter você aqui conosco. Marcos. Laís, obrigado pelo envio do seu trabalho, Laís. Sara Correia, novamente. Ivna, seja bem-vindo. Adriel, que bom tê-lo aqui. Sentimos sua falta. Espero que você esteja bem. Não tenha acontecido nada grave. Muitos de vocês, muitos de nós, temos tido problemas de saúde, né? Tem trabalhos belíssimos aqui que eu recebi, né, dos posters. Eu posso até fazer menção honrosa enquanto alguns alunos, alguns alunos se preparam para entrar em aula, tá certo? Mas vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar no segundo momento, tá certo? Os trabalhos de vocês. Nesse primeiro momento, eu gostaria de mostrar, tá, na primeira meia hora, eu gostaria de mostrar esse trabalho de desenvolvimento com máscaras. Porque o domínio com máscara é uma das coisas mais importantes que você vai ter no Photoshop. E o Photoshop Online tem também essa opção, tá certo? Antes de mostrar no Photoshop normal do software instalado no computador como é que funciona, você também pode já procurar no Photoshop Online a opção de máscara, tá? Mas vamos ver aqui, eu vou compartilhar a telinha para que vocês possam acompanhar. e aí 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 Pronto, gente Minha conexão caiu aqui, tá certo? Eu voltei Pronto Do nada Do nada Minha conexão cai, sabe? Às vezes Mas eu acho que é geral esse problema Mas vamos aqui Vou compartilhar com vocês a tela Estão todos me escutando? Tá tudo bem aí? Todos me escutam? Pronto Beleza, vamos lá Vou compartilhar novamente aqui com vocês O material que foi aprontado E aí E aí Lembrando Essa questão da máscara, né, gente? A máscara é fundamental Vou compartilhar aqui a telinha Vamos lá No seu formato original Tá certo? Bem, gente Aqui está o carro do No seu formato original Tá certo? Eu recuperei tudo Deixei sem fundo aqui Posso deixar com fundo ou sem, certo? Vamos Eu separei três imagens aqui Quatro imagens Para nós aplicarmos sobre esse carro Só para dar o exemplo, tá certo? É o exemplo da máscara, tá? A gente vai aplicar Uma máscara sobre esse carro Que já está com a pintura Isso é só para ilustrar, tá certo? Então vamos lá Eu vou escolher uma dessas imagens Tá certo? E vou aplicar Uma dessas imagens Ao lugar Que eu acho bacana De aplicar Dentro do carro Mas de acordo com o formato Eu posso acrescentar uma textura Tá certo? Eu vou pegar aqui, por exemplo Essa imagem aqui Do Black Panther Tá certo? Eu vou Eu vou fazer Ctrl A Ctrl A Que é essa ferramenta aqui Tá, gente? Ctrl A Que é a seleção de texto A seleção de elementos Tá? Ctrl A Fechou? Aí Fiz Ctrl A Na camada do Black Panther Selecionada Faço Ctrl C Tá? Ctrl C E jogo Essa camada Para O arquivo que eu tinha aberto Pronto E aí o que eu vou fazer? Eu vou deixá-la bem grande Vou deixá-la bem grande Pronto Tá vendo que tem as duas camadas aqui Tá vendo que tem as duas camadas aqui, né? A camada do Black Black Panther Em cima E a camada do carro E do Renoir Embaixo Tá certo? Beleza até aqui, né? Aí o que é que a gente vai fazer? Primeiramente Inverter Tá? Só pra gente Observar com clareza Tá? O que que tá Onde é que tá a nossa camada Nós temos esse fundo aqui de trás, né? É bem legal Do Black Panther Ele está lá disponível Pra você observar, ó Certo? Aí o que é que você vai fazer, ó Tirar um pouquinho a transparência Da imagem do Renoir Por quê? Porque aí você pode controlar Exatamente o ponto Que você quer Adaptar, tá? Você faz Ctrl C aqui Diminuir Deixa aqui se aumentar Você vai na outra camada Tá? Que é a camada do Black Panther E vai ajustar Certo? Pra que o Black Panther Não fique vazando, ó Certo? Ó Ele apareça Aqui, certo? Fique bem, bem legal Eu posso deixar Só o Black Panther aqui Vai ficar um pouco estranho A montagem Mas a gente pode Deixar dessa maneira Só pra ilustrar, tá certo? Aí dá o Enter Tá bom? Dá o Enter E aí novamente Você pode Recuperar a transparência Olha aí que legal Tá certo? Só que eu sei exatamente agora Porque O que que eu vou encaixar no carro Percebe? Vocês estão vendo? Ué A pontinha do R aqui Tá um pouquinho mais pra Pra direita, né? Entrando ali pra perto do pneu Então eu posso trazer um pouquinho mais pra cá Olha aí que massa Certo? Aí eu dou o Enter Tá? Aí logo em seguida O que que eu faço? Eu consigo ver O Black Panther O Black Panther O Black Panther E aí Eu vou deixar um pouquinho mais pra cá E aí Eu vou deixar um pouquinho mais pra cá E aí 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 tá certo só que eu sei exatamente agora porque o que que eu vou encaixar no carro percebe vocês estão vendo ué a pontinha do r aqui tá um pouquinho mais para a direita né entrando ali para perto do pneu aí então posso trazer um pouquinho mais para cá olha aí que massa certo aí eu dou enter tá aí logo em seguida que que eu faço eu consigo ver o black black panther tá em cima agora né e o reino a embaixo tá bom fechou o que que acontece como eu quero fazer a máscara que a máscara vou pegar essa imagem do black panther é só o que eu quero dela e aplicar só que para poder fazer isso eu preciso realizar um procedimento que não é um procedimento com a camada do black panther mas com a camada do reno a então eu preciso colocar aqui a camada do reino lá na frente tá certo com o carro tá certo pronto aqui né aí que que eu vou fazer ou eu pego a varinha mágica tá certo ou eu pego a ferramenta de seleção rápida que fica aqui em cima de varinha mágica é outra ferramenta que fica do lado da varinha mágica tá aí que que você vai fazer gente não esqueça ferramenta de seleção rápida tá ou então varinha mágica que você vai fazer você vai segurar o botão e arrastar você vai selecionar a área que você quer usar certo mas bem devagarzinho tá para poder não vazar muito que você quer deixar o só a encaixar a parte do black panther entendeu e aí você vai fazendo vai fazendo certo aí dá dois cliques pronto ó certo parecia que tava dando um erro né aí ele dá dois cliques que ele tá fazendo ele selecionou a região que você considera interessante não é aí que acontece é que que você vai fazer logo após isso você selecionou aqui né se eu te apagar a imagem do reno a vai que vai se manter a seleção aqui ó percebe percebe ó a seleção tá mantida ó seleção fica mantida show aí que eu vou fazer agora que a seleção em cima do carro está mantida tá eu tô pegando só essa parte aqui para exemplificar poderia pegar essa parte aqui também não tem problema o que que eu vou fazer eu vou colocar a imagem do black panther por cima novamente tá bom aí que que eu vou fazer eu vou lá na opção eu vou colocar a seleção máscara o buff show de bola não aí nós estamos aqui um recorte mascarado do carro uma máscara aplicada ao carro só que no formato bruto ainda né olha que massa eu posso agora é fazer a aplicação né de acordo com parâmetros bem legais ó que é olha só posso botar o black panther black panther branco posso botar o black panther só que aí acaba desconfigurando um pouquinho a filosofia da coisa né mas olha que legal black panther na sobreposição de cores é black panther luz indireta luz direta tá o bom é poder para você saber com o que que você quer fazer a sua montagem olha que show de bola aí você vai aplicando certo aquela ferramenta de seleção rápida super legal tá certo e aí vamos deixar aqui na opção multiplicado tá bom e aí você vai mexer nos preenchimentos né o quanto você quer preencher o quanto você não quer e você vai ajustar show beleza primeira coisa quando você pode o que você pode observar aqui é que a máscara está aqui ó tá aqui ó com a correntinha do lado certo e que você vai fazer você vai ajustar a densidade da máscara aqui ó se você quiser ó tá que a densidade é saber quanto da intensidade da máscara que você quer eu quero a intensidade 100% então eu vou deixar aqui ó show a difusão da máscara difusão da máscara quanto na máscara eu quero que ela se a espalhe pela pela moldura do carro né olha que legal que bonito né aí a por enquanto isso aqui basta aí você vai visualizando e testando tá certo é aí outra coisa que você pode fazer procedimento de duplicação de camada certo e aí o que você vai fazer você pode é diminuindo a opacidade das coisas aqui ó e olha aí que massa né e vai ficando bem estiloso eu tô botando o reno a né que é um artista revolucionário eu tô é do impressionismo tá junto com aqui ó e é aquilo que me interessa do oposto do black panther né e aí eu posso ir ajustando a máscara olha aí que massa porque que a máscara tá vivo tá vendo ó se eu apagar aqui renoir eu consigo ter o black panther aqui a disposição a minha disposição ó e eu consigo visualizar ou desvisualizar também ó certo e aí que acontece a aplicação fica bem legalzinha né que eu posso fazer aqui ó porque tá vazando um pouquinho que eu posso ajustar tá certo eu posso ajustar consertar defeitos depois tá certo isso aqui é só para ilustrar tá bom e aí o que é massa gente é que eu posso a partir disso e criando quantas camadas eu quiser e aplicando os efeitos que me interessarem certo é só para finalizar aqui essa parte da confecção da máscara ó tô criando a sombra lá atrás dele ó bem legal certo olha que massa aí mas logo em seguida você tem a esse borrado aqui da ficou por trás eu posso diminuir um pouquinho que a opacidade de preenchimento né e posso deixar ele bem bem visível tá é visível só aquilo que me interessa né beleza aí que eu posso fazer gente fora isso e eu posso é pegar outra imagem e aplicando né na forma de textura se eu pegar é uma imagem que tá aqui no essa imagem aqui deixa eu ver e é do dos postos Mike Tyson vou pegar aqui ela tá eu pego ela jogo para lá aí eu vou repetir o procedimento certo se eu quiser ou então eu posso deixar de fundo super bonito tá olha que show de bola são postos Mike Tyson que é um lutador de boxe incrível tá quem não conheceu Mike Tyson busque os materiais dele que ele era um grande boxeador realmente aí você seleciona tudo tá e aí aplica olha que coisa maravilhosa certo eu poderia tanto aplicar uma máscara sobre o carro mas como eu já tava já tava adequado aquilo que eu queria porque tava muito poluído visualmente né eu simplesmente fui a aplicar usar aquilo que me interessava mais o que que eu posso fazer também ó eu posso ir trabalhando aqueles tons que me agradam mais né e aqui acontece também eu posso criar uma camada aqui de pincel né E aí essa é uma outra coisa que eu acho bacana você sempre pensarem na opção pincel para é pintar o fundo acrescentar mais brilho certo olha o tamanho do pincel aqui certo só para encerrar vamos lá aí você pode acrescentar um brilho eu selecionei aqui um pincel pincel difuso ó certo opção pincel e aí eu selecionar cor do pincel posso criar aqui o que eu quiser posso botar até um violetão eu gosto muito violeta tá e aí eu crio né esse efeito aqui ó o efeito de sombra certo e aí eu posso dizer né o que eu quero se eu não quiser exatamente esse efeito aqui no centro eu posso dar um pincel bem grande clicar aqui nas bordas olha aí que massa também certo aí eu tô dando uma estilização tá e esse pincel tá semi transparente tá bom que massa né aí você pode também fazer dessa maneira que fica muito muito legal tá E aí se você quiser ajustar as duas coisas você pode também ó certo porque aqui tem duas camadas de pincel você tá pintando as coisas tá e aí você pode ajustando de acordo com suas necessidades se você gosta mais dessa aqui do fundo você também pode ou então mescla as duas coisas olha fica super bonito né olha aí E aí você vai ajustando os tons que você vai achando necessário para poder fazer a montagem tá certo e aí você pode também a alterar aqui a ordem é que você quer mostrar as coisas olha aí ó o que foi que aconteceu aqui ficou bem legal eu peguei a imagem que tava no fundo e botei sobre a camada dos pincéis tá ó pincel 1 e pincel 2 e o nosso trabalho ficou desse jeito super bonito né nós podemos ir fazendo isso ó e fazendo os ajustes necessários olha essa como é linda esse aqui é a luz brilhante em cima da 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 imagem de fundo que ficou sobre os pincéis né que eu peguei eu posso também voltar aqui ó e aí é ficou apagado assim porque tá luz brilhante mas eu deixar normal vai reaparecer ó mas eu posso ao mesmo tempo subir novamente a camada para cima de pincel e deixar a luz brilhante e aí vai recuperar aquele formato maravilhoso que tinha ficado antes e aí temos aí um um modelo de aplicação de máscara rápido né com o fundo que você acha necessário né fica bem bonito né quiser dar o zoom você dá tá e aí tá aqui o nosso trabalho a acabado né e aí fica bem bonito fica bem pop né era essa dica que eu tinha para dar para vocês hoje né máscara seleção de fundo e aí agora eu apertei o tab né que essa tecla aqui ó o teclado e pra poder visualizar tudo tá muito obrigado pela atenção espero que vocês tenham gostado dessa montagem é e aí é esse material aqui tá colocado para vocês também no sala de aula tá certo ele tem a ver com produção de PDFs, né? Juntar documentos. E aí depois eu vou explicar direitinho sobre como é que funciona isso, tá certo? O que é que eu gostaria de perguntar para vocês antes de mencionar os trabalhos que vocês fizeram de pôsteres, tá certo? Recebi mais alguns trabalhos, tá certo? Eu vou mostrar para vocês, fazer menção honrosa e aí quem se sentir à vontade para apresentar, apresenta, tá certo? Qual é o pedido que eu faço para vocês? Que vocês assistam, assistam as aulas que eu coloco lá, os vídeos, né? Para poder fazer uma revisão do conteúdo, tá? Para a prova. Outra coisa que é bacana, que eu peço para vocês, tá certo, gente? Que vocês tirem dúvidas sobre a questão da máscara, tá certo? A máscara no Photoshop online, tá certo? A máscara no Photoshop online, ele vai ficar num lugar específico, tá certo? Que é basicamente o mesmo link, tá certo? No Photoshop oficial, né? Onde é que você vai usar a máscara? No Photoshop online, se você quiser experimentar o uso dela. Bem aqui, ó. Mostrar para vocês. Se você for criar um projeto novo, no Photoshop, tá certo? Você abre qualquer projeto. A opção da máscara fica bem aqui, ó. É essa opção aqui, ó. Tá certo? Toda vida que você quiser utilizar a máscara, você vem aqui nesse quadradinho com essa bolinha, ó. É só arrastar, em cima que você vê, ó. Adicionar a máscara. Essa é a opção, tá certo? Essa aqui, ó. Tá? Aí você vai selecionar o objeto, vai deixar livre a seleção, e ao aplicar a seleção com liberdade, tá certo? Você vai encaixar uma imagem que você quer que sirva de textura dentro daquela seleção, né? Do mesmo jeito do caso do Pantera Negra, tá certo? Então, antes da gente falar um pouco mais sobre esse assunto, que será um dos assuntos da próxima aula, eu vou compartilhar, das próximas aulas, né? Eu vou compartilhar com vocês os trabalhos que vocês fizeram, tá certo? A Isabelle mandou esse aqui, ó. Esse trabalho lindo sobre a viagem de Chihiro. Ela mandou ontem. Achei belíssimo, viu, Isabelle? Aí eu vou só comentar o seu trabalho, que eu achei belíssimo. Aí fica a seu critério, queria apresentar ou não, tendo em vista a sua... Pronto. Pronto. Aí, no caso aqui, Isabelle, você tem que depois ver qual é o elemento que você acrescentaria, tá certo? Aqui na composição do seu material, tá bom? Ficou bem legal. Aí o da Laís, vamos mostrar aqui o da Laís. Menção honrosa para o trabalho da Laís, ó. Fez no PixArt. Olha só. Vocês não vão simplesmente pegar os posters, né? Estão fazendo as montagens. Aí a Laís fez esse poster aqui com montagens. Parece que é um filme de terror, não é, Laís? E aí você juntou várias coisas, várias imagens, fez uma montagem. Fica bem típico, né? Dos filmes de terror que nós vemos por aí, né? Anunciados. Invocação do Mal 2, né? Você poderia comentar um pouco, Laís? Sobre essa sua montagem. É uma montagem interessante, viu? Dá um pouco de friozinho na barriga, né, Laís? Não sei se ela tá aqui, se tá aí. Fica à vontade para falar se você quiser abrir o microfone. Tá certo? Tá com vergonha? Fica à vontade. Quando você quiser abrir o microfone para falar, para participar, para compartilhar com os colegas dos seus conhecimentos em cima na montagem que você fez, eu acho legal. Dá para ver que você pegou várias imagens aqui diferentes e fez a montagem, né? Um recorte, né? Houve esse esforço de montagem, né? E o título embaixo seguindo. E aí com um personagem maior aqui, né? Semitransparente, né? Invocação do Mal 2. Eita. Eita, eita. Vamos lá. Nós tivemos aqui o trabalho da Maria Luísa também, né? O trabalho da Maria Luísa. Foi feito no Pixar também. Olha aí. Maria Luísa, se você quiser também abrir o microfone para falar, compartilhar conhecimento com os colegas, eu fico desde já muito agradecido. Muito fofinho. Eu acho as cores bem legais, assim. Miraculosos. O que você mexeu? O que você editou? Quais são os elementos que você utilizou para construir um plano de conjunto textual, né? Se os personagens que estão na frente já estavam no fundo, se não estavam. Se vocês fizeram um recorte, se não fizeram e colocaram sobre esse fundo selecionado. Gostaria de comentar a Maria Luísa. Ah, ela não está presente. Está certo. Tudo bem. Vamos lá. Deixa eu ver o que mais aqui que nós temos. Essa Juliana, eu não sei se nós já mostramos ontem. Eu creio que sim. Eu vou mostrar novamente. Achei bem legal. Achei bem legal. Menção honrosa. Juliane, pode falar também. Aqui vocês têm que traduzir para o português, viu? Tem. Tem que traduzir para o português. Para poder a gente perceber que você está alinhando o post com o público local, né? Certo? Comunicação do post é com o público local. É importante fazer isso porque aí fica claro que você fez a montagem, né? Você não vai simplesmente pegar a imagem do post e jogar no Google Sala de Aula. Você vai fazer a montagem, tá certo? Se esforçar para fazer a montagem. Aí, a Aisha fez esse trabalho aqui, né? Aí, Aisha, por favor, fala um pouco do teu trabalho. Eu creio que você gostaria de apresentar, falar sobre, não é? Ficou grande, né? Opa. Vamos ver aqui. Deixa eu baixar aqui. Você for baixar, viu, Aisha? Você for gerar o seu trabalho, você coloca em JPG, tá? Aí, manda baixar. Aisha. O teu nome é difícil de pronunciar. Aí, eu acho que eu vou demorar um pouco para me acostumar com a pronúncia. Mas, e aí eu peço desde já desculpa por não conseguir. Aí, o que eu acho legal aqui do teu trabalho, Aisha? É que você realmente fez os recortes, né? Dá para ver. Você pegou o Harry Potter no canto, né? E colocou aqui também no canto esquerdo, né? Comenta um pouco sobre como é que você fez isso no Canva, né? Porque no Canva é diferente a composição. Se você puder compartilhar o conteúdo, eu agradeço. Então, bem, como no Canva é pago, né? Essa opção de recortar a imagem, então eu fui no Google e pesquisei, né? Tipo, eu pesquisei as fotos do Harry Potter em PNG, né? Que dava para você depoldar, né? Você colocava na imagem e já ficava transparente. Aí, eu demorei muito para achar alguns, né? Porque, de primeira, eu queria pôr o Harry, a Hermione e o Ron. Mas, eu não consegui achar os dos outros que encaixassem, assim, que ficassem bons na imagem. E também, teve uns que não ficaram transparentes, né? Ficaram a borda aparecendo. Então, eu achei melhor deixar só o Harry mesmo. E, como Harry Potter é um filme que eu gosto muito, né? Porque eu sempre fui muito fã de magia, sabe? Eu gosto muito de assistir filme de bruxaria, que tem magia, sabe? Essas coisas, que traz uma coisa de fantasia, sabe? Eu acho muito legal e interessante. E Harry Potter é um universo que eu amo muito. E eu coloquei algumas frases também que o próprio Harry fala, né? No filme. E ele fala que trabalhar duro é importante, né? Mas que existe uma coisa mais importante que isso, que é acreditar em si mesmo. E eu coloquei outras frases também que... A felicidade, ela também pode ser encontrada, né? Em momentos difíceis da nossa vida, né? Professor, desculpa, assim, eu coloquei em inglês. É porque eu não sabia que tinha que ser em português. Mas, desculpa mesmo. O senhor está mutado. Nesse caso, Alisha, como você está defendendo a sua arte, explicando o sentido da frase que você usou, não tem problema, né? Porque aí você está traduzindo na hora da apresentação do seu trabalho. Aí você pode fazer uma versão com texto em português sem problema. Mas o que é interessante? É que você disponibilizou a apresentar e está traduzindo para quem está prestando atenção na sua apresentação. Aí não tem problema. Tá certo? Aí fica à vontade para poder traduzir e comentar porque você colocou as frases, né? Eu gostei dos recortes que você fez, que eram bem bonitos, tá? Pode continuar tranquilamente. Por favor. Tá certo. Então, eu quis colocar frases porque realmente eu gosto de dar motivação para as pessoas, sabe? Tipo, eu gosto de lembrar da importância da vida e da forma que a gente vive nela. Porque todos nós passamos por problemas, né? Tipo, Harry Potter apresenta muito disso também, né? Tipo, é um mundo de fantasia, mas ao mesmo tempo é um mundo muito perigoso, né? Porque pode acontecer várias coisas com eles, né? Porque realmente existem bruxos maus, né? Que tentam fazer a maldade para os outros, né? Tipo, o Lord Voldemort, né? Que ele foi morto no último filme. E então, é... Meio que eu gosto muito de Harry Potter por essa lição que ele dá também, né? Tipo, que cada pessoa, ela vive numa realidade diferente da outra. Tipo, cada pessoa, ela age de uma forma diferente. Ela pensa de uma forma diferente. Deixa eu te pedir uma coisa, Aisha. Após você fazer a narrativa do contexto do Harry Potter, né? Você está contextualizando bem. Fala um pouquinho, né? Um pouco mais sobre como é que você pegou os elementos e juntou, numa arte só, né? Você pegou duas vezes o Harry Potter com tons de cores diferentes, com escudo. Aí depois você comenta um pouco para a gente, só para te lembrar. Para poder compartilhar conhecimento com a gente. Por favor. Ah, tá certo. Então, antes de eu falar isso, eu só queria terminar o que eu ia dizer mesmo. Então, tipo assim, é... Eu justamente peguei essas frases porque elas são frases que motivam, sabe? Tipo, são frases que... Quando você está se sentindo meio para baixo, se você ouvir, elas já fazem uma diferença na sua vida. Então, eu sempre gosto de motivar as pessoas. De lembrar da importância que é de você sempre pensar positivo nos momentos piores da sua vida, né? Que realmente uma frase de um amigo pode mudar tudo, pode fazer diferença. E relacionado às cores, né? Do Harry Potter. Então, quando eu estava pesquisando, né? Tipo, o PNG do Harry Potter, eu queria pôr umas cenas marcantes, né? Que apareceram nos filmes. E meio que eu não escolhi um filme, assim... Como é que pode dizer, né? Tipo, um filme específico, né? Porque Harry Potter é mais de um filme, né? Então, eu fiquei em dúvida se eu colocava do primeiro filme ou do último. Eu estava querendo colocar do último filme. Só que aí eu me inspirei... Que teve um trabalho que apresentaram ontem, né? Que colocaram um personagem só, né? Que colocaram, tipo, da evolução, né? Mostraram o personagem em formas diferentes. Então, eu me inspirei nisso. Então, eu achei que seria legal. Tipo, já que eu não estava conseguindo achar a Hermione nem o Ron, né? Então, eu achei melhor colocar só o Harry como principal. E também por causa das frases que eu ia colocar que se referiam mais ao Harry. Então, eu achei que isso poderia ter mais inspiração, sabe? Tipo, as frases serem ditas por ele e colocar o personagem que diz as frases. Eu acho que daria uma coisa bem legal e interessante. E a respeito das cores, né? Tipo, eu mudei um pouquinho. Tipo, essa que está do lado esquerdo, né? Que é o Harry Potter apontando a varinha. Eu mudei só um pouquinho a cor. Mas não mudou quase nada. Aí, tipo assim, o do Harry Potter que está do lado direito. Eu mudei. Eu botei outro tipo de coloração. Uma coloração um pouquinho mais escura. Mas que também deixava a foto bem realista. Bem legal, sabe? Está exatamente assim que você comentou. Está bem realista. Está bem recortada. Está bem feito o trabalho. Dá para perceber. E você fez isso no celular. Que ainda é mais louvável, né? Isso é que é muito legal. O esforço que você fez de construir no celular a sua arte. Que não é fácil. Pode continuar, por favor. Está bom. Então, eu também queria, ao mesmo tempo, eu não queria fazer um vídeo, sabe? Porque justamente o senhor falou ontem que a coisa era tipo um pôster, né? Então, aí eu queria pelo menos colocar alguma coisa animada, sabe? Tipo um GIF, alguma coisa assim. Sem eu colocar uma música de fundo, né? Eu só deixava um vídeozinho curto, rápido, que desse para entender o que estava passando na imagem, né? Então, eu peguei e pesquisei gráficos e eu coloquei esse óculosinho que está mexendo. E eu achei que ficou bem legal. Aí eu coloquei ele do lado da lua. No caso, em cima, né? Que deu mais uma coisa assim, iluminante, sabe? Porque as cores estão iguais, né? Então, eu queria organizar tudo bem direitinho. Tipo, botar o gráfico para um lado, botar as frases para outro. Porque realmente seria mais organizado e deixaria o trabalho melhor. Com certeza. E eu fiquei em dúvida se eu colocava o título, né? O logotipo da Harry Potter, né? Aí eu pesquisei bastante, né? Aí eu não consegui achar nenhum que pudesse encaixar na imagem. Porque, tipo assim, eu pesquisei em PNG, né? Para poder ficar transparente. Só que todos que eu baixei, nenhum conseguia encaixar perfeitamente na imagem, né? Tipo, eles ficavam com a borda atrás, né? Tipo, aquela coisa branca, né? E como a opção daí é paga, então eu achei melhor colocar só umas frases e uns desenhos que lembrassem Harry Potter. E também, se as pessoas vissem, elas iam saber que era o Harry Potter, né? Porque Harry Potter é muito famoso, né? É um filme muito bom que várias pessoas conhecem. E é um filme que eu amo também. Porque eu sempre fui muito fã de magia, de fantasia, dessas coisas. Então, falar sobre Harry Potter é uma honra para mim. É muito interessante. Aisha, por que você acha que o Harry Potter é um filme que todos deveriam assistir? Por que ele vale a pena ser continuamente divulgado? Fala um pouco para a gente sobre isso. É, então, eu acho que assim, Harry Potter, ele pode trazer várias coisas, né? Que a gente pode aprender. No caso, ensinamentos, né? Tipo, ele fala muito sobre o poder da amizade, né? Fala muito sobre que se a gente usar a magia da forma correta, né? E eles ensinam várias coisas que podem nos motivar no nosso dia a dia. E que, mesmo não sendo na vida real, né? Assim, tipo, um mundo, assim, tipo, na vida real, né? Que não tenha magia, essas coisas assim, né? Mas, mesmo assim, é um filme muito interessante. Por causa da história dele. Da evolução dos personagens. Eu foquei justamente no Harry. Porque eu gosto muito, assim, da casa de Grifinória. Tipo, teve uma vez que eu fui fazer um quiz e na minha deu Grifinória ou Lufa-Lufa. Eu acho que Grifinória são os corajosos e de bom coração. E o Lufa-Lufa, acho que são as pessoas bondosas. Então, eu me identifiquei muito com uma dessas casas. Eu me identifiquei com mais de uma, né? O correto era só um, mas eu me identifiquei com mais. No caso, Grifinória e Lufa-Lufa. E eu acho muito interessante porque você consegue se identificar com as casas de Harry Potter também. Tipo, Harry Potter é um filme muito marcante, né? Na vida de todo mundo. Tipo, eu assisti Harry Potter quando eu era criança. E eu sempre gostei muito. E eu sempre fico revendo os filmes. Porque é muito emocionante rever tudo depois de muito tempo de ter assistido. A história, né? Você se emociona muito. Tipo, quando tem um personagem que você achava que era de um jeito, só que na verdade era de outro jeito, né? Você se emociona com a história. Então, pra mim, Harry Potter vale muito a pena. Além de você se identificar com as casas, né? E a história em si, né? Como eu disse, é muito bom. Tem vários ensinamentos, né? Então, eu acho que é muito importante as pessoas... Acho que o teu som caiu um pouquinho. Acho que... Notou, aí, Aisha. Deu problema no... Acho que notou o teu som. Pronto. Ah, sim. Pode continuar. Então, era isso, né? Que eu queria passar. Que Harry Potter é um dos melhores filmes que eu já assisti e que eu gosto muito de falar. Eu assisti porque, de certa forma, marcou a minha infância, né? E marca até hoje, né? Na minha adolescência. E que... Eu gostei muito das coisas que Harry Potter me ensinou, né? Tipo, de você não desistir quando o momento estiver muito difícil, né? Que você estiver passando. Que se você pensar positivo, as coisas vão melhorar, né? Você tem os seus amigos que vão lhe apoiar nos momentos mais difíceis. Então, são vários ensinamentos que eu levo pra minha vida só de ter assistido Harry Potter. Então, eu acho que é isso. O que eu acho muito interessante, Aisha, da sua... Da maneira como você defende os seus projetos, tá? Eu fico escutando o que vocês falam, pra poder fazer uma avaliação no final, através de uma síntese, né? O que eu acho interessante na sua defesa, tá certo? É a sua... É a sua... É quando você fala que você faz a pesquisa, né? Quando você faz a pesquisa da sua arte, tá? Gente, frequência liberada, só pra dizer pra vocês, tá? Tava bloqueado. Pronto. Aí, o que eu acho legal, Aisha, é a sua... É a maneira como você defende a sua proposta. Que é o quê? Você diz como é que você fez a referência, os elementos que você procurou. Você mostra conhecimento do filme que tá em questão, tá certo? E o que eu acho legal, eu não sei se eu poderia te dar uma sugestão, pra poder completar, né? A finalização da arte desse pôster, caso você ache interessante, né? Tipo assim, uma segunda versão com... Que é tipo assim, você falou... Eu não sei se você falou da logo do Harry Potter, né? Que aí você queria colocar no pôster, né? Aí, Aisha, eu encontrei esse link aqui, que é bem bonito, tá certo? Você pode colocar, ó... Eu coloquei aí o link no chat, tá certo? Que é o quê? Nesse caso específico, Aisha, o que você faz? Eu posso me sentir à vontade pra fazer um breve comentário em cima da tua arte? Pode abrir o microfone? Pode ser assim. Ó, é porque, assim, tem essas referências que você pode pesquisar aqui, ó... E aí, depois, criar... Ó, vou te mostrar aqui, ó... Olha que bonito. Pronto. Se você, por exemplo, quisesse pegar essa fonte aqui pra colocar no seu pôster, certo? Aí você poderia fazer o recorte específico da fonte no Photoshop Online e colocar também no cantinho, né? Seria uma ideia interessante que você poderia colocar também, caso você queira continuar fazendo arte de divulgação de pôster do Harry Potter, né? Aí eu acho bem legal, né? Bonito, né? Deixa eu te mostrar aqui, ó... Pronto. Consegue ver? Aí o que eu acho legal é isso, né? Dessas opções que a gente tem de fazer continuamente a pesquisa, né? E vendo elementos possíveis que a gente pode utilizar sempre pra acrescentar novas informações em cima dos nossos materiais. Tu gostaria de fazer um comentário, né? Pode falar, por favor. É, assim, tipo, é... Realmente, de primeira, eu queria colocar o logotipo. Eu sempre confundo o nome. É, pode falar, logotipo ou então a marquinha do filme, né? Que é feita especialmente pro filme, no caso, é aquela que a gente tava vendo. Pode continuar, por favor. Então, só que aí, olhando de novo, eu pude ver que o trabalho ficou muito bom assim, né? Tipo, por mais que eu não tenha colocado a marca, né? Do filme, mas eu acho que já ficou muito marcante o que o cartaz... O que o... Opa, desculpa. O que o pôster quis dizer, né? Que, de uma certa forma, já... Quando você olha, você já consegue saber quem é, né? Quem está... Qual filme é, no caso. E eu gostei bastante. Porque eu me esforcei muito pra fazer. Tipo, é... Com certeza. Foi difícil, assim, tipo... Porque eu fiz no celular, né? Também. Aí, às vezes, eu botava uma coisa e não ficava muito bem do modo que eu queria. Sem dúvida. Mas o final foi muito bom. Eu fui me esforçando e o importante é isso. Exatamente, Aisha. E você falou uma coisa muito importante. E é o que eu tinha dito pra você. Você entregou um trabalho bom, né? Feito no celular. Isso aí é uma coisa que te dá uma nota máxima no teu trabalho. Entende? Por quê? Porque você se empenhou em fazer o recorte, em pensar nas estratégias, selecionar com carinho cada palavra, cada forma, frase, tá certo? Então, é por isso que eu te dou os parabéns. Pelo teu esforço, pela tua dedicação, pela vontade de fazer. Assim como tantas outras artes que eu vi aqui. Sabe, Aisha? Eu vi um sensacional. Agora que... Eu passei bem rápido, né? Eu percebi que a Isabela tinha mandado outro trabalho também. Sabe, Aisha? Aí, é... Eu gostaria só de mostrar que eu não tinha mostrado. Tá certo? Também. Obrigado pela tua fala, tá, Aisha? Esse aqui, ó. Ela fez o do Mortal Kombat, não foi? Ô, Isabelle. E aí, você fica à vontade para participar ou não. Mas eu gostaria de mostrar para os colegas, né? Porque você fez no Pixar também, né? Eu não sei especificamente que montagem que você fez. Eu acho que foi do título, né? Do Mortal Kombat, sobre o fundo. Ou... Não sei se foi um contraste de imagens. Eu queria que você explicasse depois na parte do chat, tá certo? Do Google Sala de Aula. Ou então... Ou então aqui no chat do Meet, né? Eu acho que ficou bem legal. Bem bonito. Dá para ver que você se dedicou também para fazer o seu trabalho, né? O que eu acho massa também é que, além da viagem de Chihiro... Eu não sei se vocês já ouviram falar do viagem de Chihiro, né? A Isabelle entregou esse... Esse do Mortal Kombat entregou dois materiais, né? Por isso que eu estou mencionando aqui esse segundo trabalho que ela fez. Muito bonito. Viu, Isabelle? Muito obrigado. Tá? Pela dedicação do envio dos dois materiais, tá certo? Muito obrigado. Deixa eu ver aqui mais. Trabalhos maravilhosos enviados. Tá. Eu comentei o da Alana ontem, não foi, gente? O Marcos também comentei. Comentei o da Laís. Laís, você gostaria de falar sobre o seu trabalho? Se sente à vontade para compartilhar conhecimento? Eu posso colocar aqui e você comentar de novo. É porque você disse que estava com vergonha, né? Para falar. Mas eu acho que é legal a gente compartilhar conhecimento em cima dos trabalhos enviados. Ah, você viu, Débora? É muito bom a Viagem de Chihiro. Tem um dragão lindo, né? Lá. Muito legal, muito bonito, né? Deixa eu ver outros trabalhos que eu recebi aqui, tá bom, gente? É muito bonito. A Chihiro é uma personagem muito, muito simpática. E ela dá para ver que a imaginação, né? A imaginação dela está a flor da pele. Eu agradeço muito o carinho no envio dos trabalhos, tá certo? Deixa eu ver mais aqui. Deixa eu ver o que é mais aqui para a gente finalizar a nossa aula. Vamos aqui, vamos aqui. Olha só. Vamos aqui. Ah, da Maria Luísa, né? Vou mostrar de novo. Eu não sei se a Maria Luísa voltou para a sala. Eu gostaria de fazer a menção honrosa de novo. Sempre que eu vou citar de novo é porque, assim, eu gostaria do aluno, ver se o aluno manda opinião, se ele gostaria de falar um pouco do seu trabalho. Porque, assim como a Aisha tem a oportunidade de falar, todos vocês têm a oportunidade de falar. A minha ideia aqui é estabelecer um diálogo com vocês. Além de compartilhar sobre técnicas multimídia, tá certo? Pois é, ela... Está aqui ela, ó. Está aqui, ó. Estou vendo ela aqui presente, a Laís, ó. Laís Laureno, né? Né, Laís Laureno? Ah, não, a Maria Luísa. Essa aqui era a Maria Luísa. A Maria Luísa não está presente. Não voltou ainda, né? Pois é, eu adorei, tá certo? Vocês estão de parabéns pelo trabalho. Eu estou amando o que vocês estão fazendo. Eu tenho que parabenizá-los pelo esforço que vocês têm feito, tá certo? E aí, o que acontece? Semana que vem é a prova, tá bom, gente? E aí, as questões que vão ser cobradas na prova estão todas relacionadas aos conteúdos que nós trabalhamos, tá certo? Então, o que é que eu peço que vocês façam, tá certo? Eu quero que vocês chequem tudo que a gente trabalhou novamente. Façam uma pequena revisão em cima dos vídeos que estão postados, em cima dos materiais de dados que estão lá no Google Sala de Aula. É só chegar lá e checar, tá certo, gente? É só chegar lá e acessar, tá? Dúvidas até o presente momento. O que é que vocês gostariam que eu ainda pudesse fazer por vocês nesses minutinhos finais de aula, para que a gente possa sanar algum problema que venha a aparecer. Vocês podem se sentir à vontade para falar. Tem alunos que ainda estão terminando os trabalhos, não é isso? Pois é, eu aguardo a entrega dos trabalhos, porque cada trabalho que foi enviado vai ter uma pontuação na nota parcial, tá certo? E aí, essa pontuação na nota parcial, ela vai ser o somatório dos trabalhos enviados, tá? Junto com os trabalhos enviados, que vão ser somados, o que é que eu vou pedir para vocês, tá certo? Eu vou pedir para que vocês façam com carinho abimestral e tirem dúvidas sempre que vocês precisarem, tá certo? Eu só recebi 12 respostas na frequência, tá bom, gente? Estou aguardando para que a gente possa finalizar nossa aula. Ó, os alunos que assinaram a frequência, eu vou colocar para vocês aqui, ó, os alunos que assinaram a frequência. Laís, Carolina, Kécia, Antônio Warley, Belize, Isaías, Juliane Andrade, Adriel, Débora Maria, Sara Valentim, Diana, Ana Abigail, Alana Souza, Sara Correia, Vitória Caterine, Aisha Sales e Sara Raquel. O que é que eu vou pedir para vocês? Que assine só se você estiver em aula, tá certo? Quem não estiver em aula, não assina. Porque eu bato o print da frequência de vocês também aqui no Google Meet e comparo com a frequência de vocês na lista que foi passada, tá certo? Então, quem não estiver no Meet não tem a frequência contabilizada, porque eu faço, é como se eu fizesse duas frequências. A frequência que eu bato o print e mando para o meu e-mail e o link da frequência, eu comparo, né? Então, o que é que eu peço para vocês? Que estejam presentes para poder a gente contabilizar de fato a frequência de vocês, tá certo? Beleza? Tranquilo? Deixa eu só corrigir a data aqui, que eu acho que tem um problema na data aqui. Frequência. 24, né? 24, 9. Tá certo. Beleza? Obrigado pela atenção, gente. Até a próxima aula. Desculpem as quedas na internet. Ela faz parte. Até a aula que vem, gente. Semana que vem é prova, né? Muito obrigado. Para a gravação aqui. Para.